Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Richard. Professor, o que te motiva em continuar produzindo ciência? Tem coisa melhor para fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu posso passar a informação da minha cabeça para a sua diretamente, sem necessidade de nenhum meio físico, além dos nossos cérebros e as moléculas, proteínas no cérebro, que são importantes para isso. Então, conhecimento é uma coisa fascinante, uma coisa que nós podemos gerar e, em princípio, uma vez gerado, não podemos destruir. Uma vez que determinou se eu acargo no elétron, nós sabemos o acargo no elétron. Então, ser um gerador de conhecimento me parece algo extremamente valioso a fazer durante a sua vida. Eu posso deixar um legado para o resto da humanidade. Os descobertos que eu faço durante a minha vida vão ficar para sempre, em princípio. Nunca vão ser desdescobertos. Tudo bem, de vez em quando a gente tem um acidente e alguém queima a biblioteca de Alexandria e a gente perde conhecimento dessa forma. Mas, em princípio, uma vez descoberto, nós podemos refinar aquele conhecimento. Mas é indestrutível. Então, eu acho que o que me motiva a continuar fazendo é a ideia de que, por menor que seja a minha contribuição, é uma contribuição que eu vou deixar para a humanidade para sempre. E é claro que esse edifício, que é a ciência, cada um de nós vai colocando um tijolinho aqui ou ali, de vez em quando alguém tem a sorte, põe um andar inteiro. Essas são as revoluções científicas, as grandes ideias, os Darwin, os Einstein, os Newton, etc. Poucos de nós chegamos aos pés dessas pessoas. Somos pessoas normais, batalhando com as nossas limitações, tentando fazer o melhor possível, tentando contribuir de uma forma ou outra, botando um tijolinho de vez em quando. Mas o princípio é o mesmo, seja uma descoberta grande ou uma contribuição menor, o princípio é o mesmo, de gerar conhecimento que vai continuar para sempre. E espero que a humanidade não passe por nenhum desastre no futuro próximo, que me prove errado sobre essa ideia. Mas acho que é isso que me motiva a continuar. E no futuro, quais as novidades que vêm por aí? Na minha área, nessa área que eu estou falando, provavelmente, novas tecnologias que, inclusive, permitem a gente escapar dessa necessidade de ter cristais. Então, eu não deixo meus alunos mais se chamarem de cristalógrafos. Cristalógrafos. Eu prefiro que eles se chamem de biologistas estruturais. Porque eu acho que é bem possível que os meus alunos de doutorado hoje, quando eles estiverem aposentando, daqui a uns 30, 40 anos, que eles não vão estar fazendo mais cristalografia. É bem possível que isso aconteça por causa das mudanças que estão acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, duas coisas estão acontecendo que eu acho que vão revolucionar a forma que a gente olha para esses sistemas macromoleculares biológicos. Uma delas, provavelmente mais importante, é o uso de microscopia eletrônica para agora estudar moléculas únicas. Então, ao invés agora de eu ter que juntar um monte de moléculas da proteína que me interessa, na forma de um cristal, organizado de tal forma que apresente as propriedades de difração, para eu poder medir esse padrão e recalcular a estrutura. Ao invés de fazer isso, hoje em dia, nós temos a capacidade de olhar molécula por molécula. Cada molécula individualmente usando microscopia eletrônica. Não é a partir da imagem de uma única molécula que a gente consegue recuperar a estrutura inteira dela. Mas, através de imagens de milhares e milhões e milhões de moléculas individuais, é possível, com essa informação toda, com cada molécula em uma orientação diferente, a gente consegue recuperar a mesma informação que, hoje em dia, a gente tira de cristais. Ou seja, futuramente, eu acho que a gente vai estar fazendo cada vez menos cristalografia e cada vez mais microscopia eletrônica. No Brasil, atualmente, não tem nenhum microscópio eletrônico top de linha, com tudo o que precisa para fazer esse tipo de trabalho. Mas não estamos longe disso. Aliás, se eu não me engano, domingo passado, três dias atrás, chegou no Brasil o primeiro microscópio. Está no aeroporto, vai ser instalado no final do ano, em Campinas, um microscópio que vai permitir a gente estudar moléculas isoladas e não necessita necessários cristais. Então, simplificando, é claro, tem N problemas associados com isso. Um dos problemas é o tamanho da proteína. Uma vez que agora você está vendo uma imagem direta de uma única partícula, é mais fácil com proteínas grandes. São mais fáceis de enxergar. Proteínas menores são mais difíceis. Mas o limite está mudando cada ano que passa. Estamos conseguindo estudar proteínas cada vez menores com a microscópia eletrônica com o passar do tempo. Isso, particularmente, vai revolucionar o estudo de proteínas de membrana, que são difíceis de cristalizar. Até septínios são difíceis de cristalizar. Então, o nosso trabalho também vai mudar. Nós temos a intenção de estar começando, quando esse microscópio estiver funcionando, de usar a microscópia eletrônica para estudar septínios, inclusive. Então, isso é uma grande mudança que está acontecendo. A outra é feixes de raio-x de altíssima intensidade. Nós, no nosso cotidiano, costumamos usar fontes de raio-x para fazer o experimento de difração do cristal, que vêm de sincrotrons, de aceleradores de partículas. E tem um tipo, em particular, de acelerador de partículas, que não é mais um anel, mas é um acelerador linear, chamado um free electron laser. É um laser de elétrons, que gera raio-x de altíssima intensidade, com uma frequência, um comprimento de onda bem definido. A intensidade desses feixes é tal que você consegue medir o espalhamento de uma única partícula. Novamente, uma única molécula de proteínas. A intensidade é tanto que a energia depositada na molécula destrói a molécula. Mas, antes de explodir, a informação já está a caminho do seu detetor, de tal forma que é possível, em princípio, reconstruir novamente a estrutura da molécula, a partir de uma série de imagens dessas, com moléculas em orientações diferentes. Obviamente, você não consegue pegar uma única molécula para colocar no feixe de raio-x. Então, como que isso é feito? Você tem, basicamente, um fluxo de moléculas. Ou, o que é mais prático, que tem sido feito já, é não moléculas isoladas. O objetivo é chegar lá. Por enquanto, tem sido feito com pequeniníssimos cristais, nanocristais, muito menores do que os cristais que a gente costuma usar. Você tem, basicamente, um fluxo desses nanocristais, ou partículas isoladas, passando, perpendicular ao seu feixe de raio-x, e, de vez em quando, o feixe, por acaso, acerta numa molécula. Quando isso acontece, a molécula explode, mas também espalha raio-x na forma de um padrão de espalhamento que contém informação sobre a sua estrutura. Então, particularmente, se eu tivesse que dizer qual dessas duas tecnologias vai ser mais aplicado no futuro, e que vai contribuir mais para a ciência do futuro, eu diria que a criomicroscopia eletrônica. Eu aposto mais nisso do que o uso do free electron laser. Mas ambos estão, de certa forma, mudando a forma como que a gente olha para o problema. A nossa dependência de conseguir cristais da proteína de interesse está acabando. A gente vai poder olhar para as estruturas sem essa necessidade. E, com isso, vamos poder olhar para coisas muito mais complexas. A nossa tendência de separar as coisas, purificar as coisas para conseguir um cristal, essa necessidade vai desaparecer. Então, com isso, a gente vai poder olhar para complexos de várias componentes, interagindo simultaneamente, com muito mais facilidade. E a gente sabe que os componentes celulares se organizam em várias máquinas complexas, compostas por várias componentes, que são difíceis de estudar com as tecnologias atuais. Então, é necessário que a gente tenha outras maneiras de fazer isso. Eu criei a microscopia eletrônica, eu acho que vai ser fundamental para a gente olhar para os componentes interagindo entre si e não cada um isoladamente. E, por último, o que o senhor pode falar para quem se interessa pelo tema? Boa pergunta. O mais importante é se interessar pelo tema. Quer dizer, a ciência só funciona porque os cientistas, na sua grande maioria, são apaixonados por aquilo que fazem. É claro que alguns enxergam ser pesquisador, ser cientista, como um emprego qualquer. Eu chego às oito da manhã, às seis da tarde, é isso que eu faço. Mas a grande maioria dos cientistas, e os cientistas, certamente os bem-sucedidos, não são assim. Não param de pensar sobre os problemas que querem resolver. São apaixonados pelo problema que escolheram estudar. Então, o mais importante é se apaixonar por aquilo. Porque é isso que é a força motriz que faz com que a gente anda para frente. Se alguém se interessa pela área de biologia estrutural, certamente, hoje, eu diria, para não estudar cristalografia, aprender a fazer criumicroscopia eletrônica, porque eu estou apostando que o futuro é por aí. e aceitar os desafios de fazer coisas complicadas. Eu acho que, no Brasil, por causa das limitações, algumas limitações que já comentamos, inclusive, no Brasil, às vezes, a gente tem uma tendência de enfrentar problemas mais simples, porque são mais tratáveis, são mais factíveis de serem feitos. e isso, às vezes, limita a ciência que nós estamos fazendo. Tem que ser mais criativo e temos que aceitar o desafio de fazer aquilo que está na fronteira, eventualmente, de uma forma que ninguém pensou em fazer até o momento. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, anteontem, eu estive em Campinas, onde está sendo construído um novo acelerador de partículas, uma máquina chamada Sirius. Por um período de alguns anos, talvez, essa máquina vai ser a máquina mais avançada do mundo para determinados tipos de experimentos. Nós vamos ter, então, uma ferramenta, aqui, na vizinhança, que vai fazer com que, se soubemos aproveitar bem o que a máquina fornece, o tipo de radiação que fornece, se nós soubemos aproveitar isso, a gente vai poder fazer ciência realmente que está na fronteira do conhecimento. Mas a gente também precisa ter a coragem de enfrentar problemas complexos, como criatividade e inovação. Então, os elementos mais importantes para quem quer entrar na área é, primeiro, se apaixonar por aquilo. Se você não se apaixona, é melhor fazer outra coisa. E, depois, tentar ter a coragem de não fugir de problemas complexos, porque... Eu acho que esse é o próximo passo que a ciência brasileira precisa tomar. Obrigada, professor Richard, pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Sou Iviane Marque e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí